Quer dizer, então, que o jurado ficou chateado pelo uso indevido de imagem dele no último tribunal do júri que foi gravado pela minha estagiária? Bom, isso é muito bom porque demonstra que o jurado é leigo e é isso que a gente espera dele, que ele não seja alguém que tenha conhecimento do direito para que não seja exatamente o seu conhecimento do direito o que seria aplicado à sua decisão de absorver ou condenar de acordo com os quesitos no tribunal do júri. Então, totalmente válida essa dúvida dele. Quem não sabe, não tem obrigação de saber. Mas veja, o jurado, quando ele faz o trabalho dele de jurado naquele dia, ele é como um funcionário público. Isso porque, mesmo que ele não receba dinheiro pelo dia que ele passa ali ele, com certeza, não pode ser descontado de seu salário pelo dever cívico que ele cumpriu. Claro, se você for autônomo, você se lascou. Portanto, isso significa que ele, sendo funcionário público naquele dia ele está exercendo o munos público, ou seja, a função pública. E aí ele fica à mercê dos princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse da publicidade é muito importante, porque veja, se você faz um ato público, esse ato público pode ser filmado, pode ser transmitido, pode ser republicado. Isso porque é público. Então, se ele está sujeito aos princípios da administração pública da publicidade, ele então não pode querer direito da sua imagem, certo? E quanto ao direito do advogado de filmar uma audiência, um julgamento, o que for, este está previsto na lei também. Renan, que lei? Código de Processo Civil. Ah, mas a gente está falando de Código de Processo Penal. Acontece que quando o Código de Processo Penal é omisso, ficam-se, então, as regras do Código de Processo Civil. O artigo 367 vai dizer que Parágrafo 6º A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Portanto, era plenamente possível que a minha estagiária gravasse o tribunal do júri de forma integral e mesmo que aparecesse os jurados. Mas, para concluir, eu tenho mais de 300 mil vídeos gravados aqui, seja no TikTok, Instagram, YouTube. Não vai ser por isso que eu vou ficar me indispondo com as pessoas. Então, o vídeo já foi apagado. Mas saiba que foi por uma mera, mera deliberalidade da minha parte. Segue o meu perfil.